Ok, está a gravar. Estamos em Maputo, Moçambique, na Semana Digital, Marting Digital 360, e estamos no intervalo da formação de Google Marting, e apanhei estas meninas em flagrante a trabalhar no intervalo. Isto é possível. Estávamos a fazer uma atividade que era a pesquisa de palavras-chave, que se querem posicionar em primeiro lugar, ou na primeira página, ou trabalhar para isso no negócio. Portanto, hoje o nosso workshop é de Google Marting, como é que está a correr esta Semana Digital por aqui? Excelente. Muito interessante. Muito interessante. O que é que vocês estão a gostar mais? Aliás, para o vosso negócio, que aspectos é que vocês veem já a aplicabilidade prática, ou que ideias é que vocês já tiveram para a aplicação? Esta é uma das meninas mais participativas. Tudo o que eu pergunto ela sabe. Ela sabe tudo. Não, o Facebook, e poder postar os antigos diretamente no Facebook, e poder postar em várias línguas, eu até já experimentei ontem, só como um teste para ver se era possível e conseguir. Ah, ok. O multi-languages, não é? E hoje, a questão dos keywords, está a ser muito interessante porque eu quero otimizar o meu blog. Eu quero que o meu blog tenha, os antigos tenham mais alcance. Então, vou começar a pesquisar as palavras, ver que palavras posso trocar, porque palavras estão mais ativas no Google, que vão pôr num ranking mais alto no Google. Então, ontem e hoje foram 12 milhões de dias para mim. Ok.